Eu não chego lá nunca O microfone já não tá aberto? É, o microfone Ele quer abrir aí o microfone O microfone tá ligado, moço Eu tô aí tão longe, eu tô aqui Eu tô chegando Presidente, TV Bolsonaro presidente aqui 650 mil seguidores acompanhando a gente ao vivo Uma perguntinha, por favor Considerando que todas as tentativas da mídia Ver o senhor de joelho no país Tem fracassado, o senhor tem de contra a vida do senhor ainda? Eu não percibo a mídia O senhor teme contra a vida do senhor? Eu não persigo a mídia O que nós não podemos Eu diminuí despesas Era mais de um bilhão por ano Se a economia voltar a funcionar O Brasil crescer A mídia vai faturar muito mais do que... Como é que o senhor se sente todo realizado em dois anos? Obras que há 30 anos só faziam parte de promessas da esquerda? Nós praticamente não temos obras novas Não queremos nos aventurar e deixar uma marca Estamos concluindo obras que estavam até os 50 anos paradas É só isso Muito obrigado presidente, parabéns Muito difícil, mas conseguimos chegar perto do presidente Conseguimos fazer algumas perguntas Meio complicado, como os pegos de surpresa Acreditávamos que o presidente fosse aparecer no espaço reservado para jornalistas Para dar entrevista, porém, ele apareceu num outro espaço Foi abordado num outro espaço por outros cinegrafistas E acabou que, como os pegos de surpresa As perguntas saíram meio atravessadas e tal Mas, alcançamos o nosso objetivo Que foi chegar bem pertinho do presidente E levar um pouquinho disso pra você Que Deus abençoe você, sua família Mais tarde eu volto na íntegra com o Ellison Oliveira Na TV Rio Doce, canal 6 Tamo junto